É isso, gente. Então vamos ao tema de hoje. Ok. A gente sabe que, da mesma maneira, todos esses fundamentos são importantes. Eu começo sempre dizendo o seguinte, é fundamental, até pouco tempo atrás, se você tivesse juízo, soubesse comprar, identificar os bons fornecedores e encontrasse um bom ponto... São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Grande abraço, Carlos. Seja bem-vindo. Aliás, tem gente que reclama que os comentários ficam passando aqui e tal. Quem não quiser ver comentário, é só digitar a arroba ali no espaço do comentário que os comentários somem, tá? Eu deixo aqui porque é importante essa interação, muitas perguntas que vêm que eu acho fantásticas e eu faço questão de responder e interagir. Mas tem gente que não quer ver, ok? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, como é importante a gente entender que, até pouco tempo atrás, os fundamentos do marketing, né? Mas não, a Natália deu enter. Natália, só bota o arroba e não dá enter. Só bota o arroba que ele some, tá bom? Sem dar enter, tá? Então vamos lá. Eu estava dizendo sobre os tempos mudaram. Por que os tempos mudaram? Primeiro, porque até pouco tempo atrás, qual era o composto do marketing, né? Os famosos 4Ps. O que são os 4Ps? Produto, ponto, preço e promoção. Não é verdade? Então, se você tivesse esses fundamentos básicos, já seriam suficientes para... Muita gente enriqueceu, construiu a vida, conquistou patrimônio, a partir desses fundamentos dos 4Ps, né? Ou seja, eu encontrar bons fornecedores, comprar bons produtos, ter um bom ponto comercial para que os clientes me encontrem, soubesse precificar adequadamente e fazer promoção. A promoção não é dar desconto. A promoção é promover, é chamar a atenção, é atrair clientes para a sua loja, né? Isso aqui é uma promoção. Então, era suficiente. Acontece que com a evolução dos tempos, eu costumo brincar, eu digo assim, quando eu era menino, quando eu era criança, eu me lembro que eu tinha 3 possibilidades para tênis. Eu tinha ou era o Kishute, ou era o Bamba, ou era a Conga. A gente não tinha muita opção de escolher tênis, né? Então, eram as 3 opções que tinham. Então, o conceito de concorrência era muito menor, né? Então, era muito mais fácil você montar um mix de produto. A própria concorrência entre a indústria era muito menor. Então, esse é o primeiro conceito que é importantíssimo a gente começar a entender. Outro aspecto fundamental é a concorrência no varejo. Então, esse também a gente precisa entender para começar aqui, ver quais são os fundamentos que são estratégicos, que tipo de conhecimento que a gente precisa ter. Qual é o conceito de concorrência? Hoje, ah, eu trabalho com... minha loja é uma sapataria. Eu trabalho com calçado feminino. Ok. A loja de celulares é sua concorrente. A loja de eletroeletrônico é sua concorrente. A loja de... percebe? A ótica é sua concorrente. A agência de turismo é sua concorrente. Como assim? Eu vendo tênis, eu não vendo óculos. Pois é. Acontece que se a cliente, essa cliente que entrar na sua loja, ela passar primeiro na ótica, comprar o último modelo de óculos, de uma grife importante e tal, e gastar lá mil, dois mil reais num óculos importado, um óculos de marca, etc. e tal, ela não vai dar conta de comprar o tênis, de comprar a roupa. Percebe o que eu estou dizendo? De trocar o celular, o último modelo. Então, o conceito de concorrência hoje extrapolou de uma maneira muito agressiva. Então, a gente precisa, primeiro, ter essa noção, porque a gente não pode perder oportunidades de negócio. Então, é fundamental isso. Quem é o seu concorrente? O seu concorrente é aquela outra empresa, aquele outro negócio que disputa a renda do seu consumidor. Então, é importante a gente estar antenado para isso. Então, veja aqui como realmente o conceito de varejo, ele vai extrapolando aquele conceito básico que a gente tinha. Então, primeiro é isso. Meu concorrente é toda aquela empresa que disputa a renda do meu cliente. Então, uma agência de turismo pode ser meu concorrente? Por exemplo, eu tenho uma boutique feminina que trabalha com marcas importantes e tal, mas se essa cliente vai fazer uma viagem internacional, ela comprou um pacote, por exemplo, ela não vai conseguir trocar de carro, ela não vai conseguir montar um guarda-roupa completo, trocar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante a gente ter essa noção? Esse é o primeiro aspecto fundamental. Segundo, os custos, os custos operacionais, as despesas hoje de uma operação, subiram de maneira astronômica. Por que eu digo isso? Porque você hoje tem que ter internet, você tem que ter sistema de última geração, os computadores, e isso vai defasando o marketing, antigamente você tinha uma TV, uma rádio, percebe que era importante um jornal, então você botava um anúncio num jornal, e pronto, você se comunicava com a sua clientela, ou então você contratava uma FM ou alguma coisa assim, e bastava. E hoje não, hoje é tudo pulverizado. Quantos canais você tem na TV a cabo, e mais a internet, e assim por diante. Então, competir hoje, você conseguir se comunicar nesse mercado, hoje ficou muito caro. Então, as despesas operacionais foram crescendo. Então, exige hoje um varejista, um empresário muito mais profissional. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e por que eu digo isso? Porque eu canso de ver lojista que diz assim, mas é velhino, eu ganhei muito dinheiro assim, tudo que eu tenho eu construí, especialmente uma geração mais antiga. Eu já vi lojista, proprietário de rede de lojas, que me disse isso. Não é possível. Será que eu desaprendi? Será que eu não sei? Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, eu tirei da loja. Percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante entender o seguinte? Pois é. Uma vez um até me fez esse desafio, e falou, Senhor Melino, eu vou te fazer uma pergunta. Será que eu desaprendi? Porque tudo que eu tenho, foi a loja que me deu. Então, tinha um belíssimo patrimônio que ele construiu, e começou numa lojinha pequenininha e tal. Eu sempre conto essa história, porque é uma história real, e até ele me desafiou. Se você me responder, se você me explicar, será que eu desaprendi? O que está acontecendo? Eu te contrato, eu contrato a tua consultoria. Eu me lembro que na época, eu tinha feito um projeto lá para ele e tal. E foi a coisa mais fácil do mundo para responder para ele, porque a resposta era o seguinte, do jeito que você começou, se você fosse começar hoje novamente, você não daria certo. Seria um desses 70%, 80% que fecham antes de 5 anos. O índice de mortalidade das empresas é muito alto. E o que falta? Gestão. A diferença entre o fracasso e o sucesso está na gestão, na administração. É saber fazer um planejamento em todas as áreas da loja. Entendendo isso, o conceito de concorrência hoje é muito maior, o conceito de administração, despesas, gastos, hoje extrapolou. O Estado hoje, para cobrar impostos, está muito mais eficaz. Antigamente, até passar um fiscal na sua loja ou você mandar os documentos para o seu contador. Hoje não. Tudo é eletrônico. Uma nota fiscal eletrônica nem saiu da fábrica, o Estado já cobrou o imposto. Então, eu não estou falando de sonegação, eu estou falando de agilidade que o Estado tem para cobrar, para morder. Então, a gente sabe que os custos operacionais são altos, a concorrência hoje é assustadora, a gente sabe que a eficácia hoje, inclusive do Estado, para cobrar imposto está muito mais rígido, muito mais veloz. Então, se você não se capacitar, se você não se organizar, você não vai conseguir ser competitivo nesse mercado. Tá, tá bom, entendi. E quais são os fundamentos que a gente precisa entender? Primeiro, esforço não paga a conta. Eu vejo muita gente falando que você tem que ter foco, determinação, ok, precisa foco, precisa determinação, precisa de resiliência, mas se você não souber o que fazer, não adianta ter foco, se você está, sabe, não adianta você acelerar se você está na estrada errada, você vai se distanciar ainda mais do seu objetivo. Então, antes mesmo de ter foco, é ter estratégia e conhecimento. Que tipo de conhecimento você precisa ter? Quais são os fundamentos? Você tem três áreas fundamentais numa loja, três pilares estratégicos. Primeiro pilar, que são, e esses pilares são interligados. Primeiro pilar, venda. A razão da loja existir é vender. Então, tudo, tudo o que tem numa loja ou vende ou ajuda essa loja a vender. Se não tiver assim, tem alguma coisa errada. Então, é fundamental eu ter essa visão. A minha loja existe para vender, para atender clientes. Então, tudo o que tem numa loja ou vende ou ajuda a vender. Se tiver qualquer coisa diferente disso, está errado. Então, é uma questão de política, de visão, de determinação. Primeiro é isso. Segundo, para que eu venda, eu preciso acertar as compras. Se o meu mix de produto não estiver adequado, se não estiver focado no público-alvo que eu pretendo atender, eu vou complicar as minhas vendas. Então, se eu comprar errado, se eu dimensionar inadequadamente o meu mix, como é que eu dimensiono? Amplitude e profundidade. São duas variáveis estratégicas na gestão de mix, na gestão de estoques. Veja bem, existem dois fundamentos quando a gente fala de estoque. É amplitude e profundidade. O que é amplitude? É a quantidade de categorias que você determina na sua loja. Se você começar errando por aí, você vai comprometer assim, profundamente a sua operação. porque estoque é 80% dos resultados, perdão, estoque é 80% do seu investimento. Então, veja bem, olha o que é significativo e representativo. Então, quando você puxa, quanto que você tem nessa loja aí? Exemplo, eu chego num lojista, quanto é que tem nessa loja aqui de capital colocado aqui? Eu tenho 300 mil reais. Aí você vai olhar, você pagou ponta, eu paguei 20 mil para entrar nesse ponto aqui. Você reformou e tal, aqui o prédio, eu gastei mais, 30 mil aqui, né? E quanto que tem de instalação? Ah, arara, balcão, prateleira, etc, eu gastei mais X. E aí, quando você vai olhar, né? E quanto que você gastou de, quanto tem de estoque? Ah, tem 200 mil de estoque. Percebe o que eu estou dizendo? É muito significativo. Então, o estoque, geralmente, é entre 70% e 80% do capital investido numa loja, é estoque. Se o estoque tiver errado, ele começa comprometendo toda a operação, não é? Porque ele é muito significativo. E quando você olha para o estoque, né? A gente está falando de amplitude e profundidade. O que é amplitude? É a quantidade de categorias que você vai disponibilizar na sua loja, que você vai trabalhar. E dentro de cada categoria, você tem uma profundidade. O que é a profundidade? É a variedade. Exemplo. Então, eu tenho uma loja de roupas. Então, eu vou trabalhar com feminino, masculino e infantil. Três departamentos. Beleza. Então, dentro do masculino, quantas categorias eu vou trabalhar? Ah, camisa, calça, bermuda, camiseta, short. Percebe? Eu vou definir aqui, então, uma quantidade de categorias. Dentro de cada categoria, eu vou aprofundar quantas marcas eu vou trabalhar? Porque a gente tem que lembrar que isso é uma exponencial. Dentro de cada categoria, você tem as marcas, depois você tem a variedade de modelos, cores, tamanhos, embalagem, dependendo do seu segmento. Ah, eu trabalho com material de construção. Ah, eu trabalho com tinta. Ah, eu tenho tinta de um litro, tenho tinta de galão de 3,600, tenho tinta de lata de 18 litros, não é assim? Então, você tem uma variedade de embalagens, cores, marcas, tamanhos. Então, é fundamental, porque senão isso vai multiplicando, multiplicando, quando você vê, o seu estoque está lá nas nuvens. E isso vai, boa noite, Gui, tudo bem? Isso vai comprometer de maneira profundamente o seu resultado. Muita gente acha que é faturamento, não, não é faturamento que garante resultado. O faturamento é um elemento, é uma parte fundamental, importante do resultado. mas, se eu comprar por 10 e vender por 9, eu vou faturar muito, meu faturamento vai estar lá em cima, mas na hora que eu puxar o resultado, puxar um DRE, eu vou perceber que o meu resultado está negativo, quanto mais eu vendo, pior fica. Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque a gente não dimensiona adequadamente a cobertura, giro, markup, despesa fixa, despesa variável, então, isso tudo é fundamental. Então, vamos lá. Por que eu coloco isso? Porque tem muita gente que a hora que eu pergunto para o lojista, qual é o seu markup? Não sei. Qual é a sua cobertura de estoque? Não sei. Qual é o seu giro? Não sei. No seu DRE, se eu puxar aqui, quanto é que está dando de resultado? Eu não sei nem o que é DRE. No seu fluxo de caixa projetado, percebe o que eu estou dizendo? Então, não pode, você não pode mais ser lojista no peito, no olho, no feeling, não funciona mais. A gente precisa ter controles e saber não só ter controles, mas saber interpretar quais indicadores são estratégicos na sua operação. Então, é como eu estava falando, você tem três que são fundamentais. Venda, para vender eu preciso de estoque e para que eu consiga adquirir estoque e etc. e tal, eu preciso de um financeiro adequado. Então, e um afeta no outro. Se eu não tiver dinheiro, não tem como comprar. Se eu não comprar, eu não vendo. Se eu não vendo, eu não tenho dinheiro. Percebe como é é imbricado, é tudo interligado. Então, eu tenho que dimensionar adequadamente a minha cobertura de estoque, eu tenho que precificar corretamente, eu tenho que ter bom plano de pagamento que vai afetar o meu financeiro. Quando eu olho para o meu financeiro, eu tenho que ter duas ferramentas básicas, DRE e fluxo de caixa. E eu já já vou explicar um pouquinho aqui. Eu começo, então, fazendo o seguinte questionamento. qual é a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira? Me responda aqui, quem sabe a diferença? Qual é a diferença? Gisele, responde aqui. Qual é a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira? É fundamental, é importante começar a entender aqui. E por que que eu estou colocando isso? Porque, veja bem, tem lojista? Não é raro? A Fábia está dizendo aqui, minha loja é online. Como devo fazer esse cálculo? É para já, vou explicar agora. A Galeria J Prime está dizendo, eu não sei. Então, vai saber agora. A Dona Maria da loja está dizendo, vale a pena pagar a vista quando você tem desconto de 15%, 20%? Não sei, não sei. Em tese, sim, mas eu não sei. A resposta é, precisa analisar. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira? Por que que eu estou dizendo isso? Porque não é raro eu olhar uma empresa, olhar uma loja e encontrar uma excelente situação econômica e uma péssima situação financeira. Por quê? Vamos lá. Então, vamos analisar. Fábia, aqui, falando de loja.com.br, entra lá e assina um exclusivo. É minha plataforma completa. Antes de ser loja online, loja física, de ser o que for, se você não entender o fundamento de gestão, você não consegue competir. Dimensiona errado o seu estoque, precifica errado, não sabe dar prazo, fica vendendo muito à vista porque só quer o dinheiro no caixa e derruba o ticket médio, as despesas fixas sobem, etc, 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 né? Então, vamos lá para eu trazer essa informação aqui. Por que que eu estava dizendo que às vezes você pode ter uma excelente situação econômica e uma péssima situação financeira? Entenda o seguinte. Primeiro, o que que é uma análise econômica? Veja bem, quando eu faturo, vamos lá, vamos analisar, a Gisele está dizendo, show Gisele, financeira é fluxo de caixa, tá? E uma análise econômica? Não. O que que é uma análise econômica? Por exemplo, eu pergunto para você, ah, quanto você vendeu esse mês? Exemplo, ah, eu faturei esse mês 100 mil reais. Beleza. Então, o seu faturamento foi 100 mil reais. Quanto foi o custo da mercadoria que você vendeu? Ah, é o custo dessa mercadoria, eu puxo aqui pelo meu sistema, está me dando, eu vendi, eu vendi 100 mil reais, o custo da mercadoria é 50 mil, porque o meu markup foi 100%. Markup efetivo. O que que é markup efetivo? Markup efetivo é aquele markup final, porque quando a mercadoria chega, eu precifico, eu marco um preço e coloco etiqueta e ponho para vender. Acontece que tem promoções, tem descontos que a gente dá, no final do mês, você tem um valor efetivo final. Como é que eu calculo? Eu puxo o meu faturamento a preço de venda e a preço de custo, a diferença da venda pelo custo é o meu markup, não é? Então, dividindo a venda pelo custo é o meu markup, ou seja, é o índice multiplicador que eu apuro para calcular o preço de venda. Beleza. O efetivo que me importa. Ah, eu marco 2.3. Pois é, mas o que importa é o final. Quanto é que está dando no final? Beleza. Então, eu vou puxar o faturamento menos o custo da mercadoria vendida, menos despesas fixas, menos despesas operacionais, as despesas variáveis, e eu vou ter, então, o meu resultado líquido. Meu resultado líquido operacional. Depois, se eu tenho financiamento, os empréstimos, taxas que eu pago, eu tenho as minhas receitas ou despesas financeiras e vou ter meu lucro líquido. Beleza? Isso é minha análise econômica. Eu já já vou explicar por que tem resultado operacional e o que é o resultado líquido e o que ele está te contando, o que ele te conta. É importantíssimo entender isso, senão você não consegue fazer empréstimo e não dá conta de pagar. Eu vejo o lojista se enrolando porque não consegue analisar a capacidade de endividamento da loja. Então, vamos lá. Vamos concluir, então, uma análise econômica. Puxei aqui meu DRE. O que é DRE? Demonstrativo de Resultados do Exercício. Vou fazer uma análise do meu mês. Faturado, menos o custo da mercadoria, menos despesas fixas, menos despesas variáveis, e tenho o meu lucro operacional. Menos taxas que eu pago, juros, etc., de financiamento, custo de antecipação de recebível, enfim, despesas financeiras que não são operacionais. Operacional é aquilo que eu compro e vendo. A razão da minha loja é existir, é comprar e vender. Então, tudo que não for operação ligado à operação de compra e venda não é um resultado operacional. Ela vem depois do meu resultado operacional. O meu resultado operacional é da venda. Ok, tirei o resultado aqui. Vamos admitir que eu fiz esse resultado tudo e me sobrou aqui 20%. Ah, show de bola. Faturado, menos o custo da mercadoria, menos despesas fixas, menos variáveis, e me deu aqui 20% de resultado. Beleza. Isso é uma análise econômica. Por que é uma análise econômica? Porque quando eu pergunto para você quanto é que você faturou, quanto é que você vendeu esse mês, aí eu vendi 100 mil. Você recebeu 100 mil esse mês? Pode ser que não. Pode ser que você tenha vendido 100% do seu faturamento parcelado no cartão de crédito, por exemplo, ou no crediário, se você tem alguma modalidade de crediário na loja. Então, veja bem, quanto você faturou não significa necessariamente quanto entrou no seu caixa. Por isso que eu estou dizendo. Essa é uma análise econômica. Quanto que você faturou, não é quanto entrou no seu caixa. É uma outra informação. Outra coisa, as despesas não significam que você tenha pago. Exemplo, a folha do mês de julho eu pago no mês de agosto. Então, quando eu puxo um DRE do mês de julho, a folha de julho está ali, mas eu ainda não paguei. Ela está para frente. Ou os impostos da venda do mês de julho, que o meu contador calculou e mandou para mim aqui o simples. Você tem que pagar X de impostos aqui, que eu calculei. Beleza. Eu vou ter que pagar no dia 20 do mês seguinte, mas ela se refere ao mês de julho, não é isso? Então, essa puxada é uma análise econômica. Aí eu puxo aqui, está lá, 20% de resultado. Parabéns, show de bola. Aí eu pergunto para o lojista, como é que está o seu caixa? Está desesperado, arrancando o cabelo porque não tem dinheiro, não sabe o que fazer? Por quê? Note bem que no DRE não entram as compras, porque compra não é despesa. Compra é investimento. E aqui começa um dos primeiros e mais mortais erros que um lojista comete. Por quê? Se você tem, quando você faz uma puxada de DRE e não planeja as suas compras, o que vai acontecer? É muito comum você comprar mais do que precisa. Você coloca mais do que sai. Se você faz esse movimento de colocar mais, exemplo, eu vendi 100 mil esse mês, meu markup efetivo, final, foi de 100%. Então, quanto saiu do meu estoque? Saiu 50 mil. Se eu comprei e recebi durante esse mês mais do que 50 mil, o que eu estou fazendo? Eu estou inchando, eu estou investindo, eu estou aumentando a minha cobertura. O que isso significa na prática? Que estou convertendo o resultado líquido em estoque. E o que vai acontecer com o meu caixa? Ele desaparece. Então, quando você olha o DRE, em termos de análise econômica, show de bola, está excelente. Quando você analisa a situação financeira da empresa, está uma lástima. Por quê? Porque o lojista está convertendo o resultado em estoque, está fazendo investimento não programado. Quando você faz isso, você está pegando o seu resultado líquido e mandando para fornecedor e imobilizando em estoque, que provavelmente vai envelhecer. Você vai ter que fazer promoção depois para poder apurar dinheiro, porque eu vejo o lojista desesperado. E aí, quando você faz isso, eu chamo isso de rota suicida. Por quê? Porque quando você começa a fazer promoção para arrumar dinheiro, a primeira coisa que você vai derrubar é só a margem, a margem estreita. Segundo, você vai ter uma queda no seu ticket médio. O ticket médio cai. O que é o ticket médio? É o valor médio das vendas que você fecha. Se você derruba o ticket médio, você tem que fazer muito mais vendas para faturar o que você faturava. Percebe o que eu estou dizendo? Por isso que eu chamo de rota suicida. E pior de tudo, você quando faz muita promoção, atrai um cliente só que é preço e mal acostuma seu time de vendas, porque vender promoção eu não preciso ser bom. Concorda? Eu não preciso ser bom para estar vendendo, para estar dando produto de graça na loja, né? Produtos promocionais. O Gui está perguntando aqui, Hermelino, eu tenho duas faixas de preço nos produtos, mas eu estou com o estoque cheio, mas somente com as marcas mais caras. As mais baratas não. Vale a pena enchar mais para comprar a marca mais barata? Sim, você tem que dar equilíbrio, você tem que desovar o que está sobrando e abastecer, senão você vai, o que vai acontecer? Você vai perder venda por falta de mercadoria, a gente chama de ruptura, né? Por ruptura de estoque naqueles produtos que você precisa ter no seu mix e você tem excesso de estoque naqueles produtos que você tem um giro mais, né, menor. Então, você tem que fazer alguma ação promocional para trazer isso aqui para baixo e tem que abastecer os produtos que estão, você está tendo corruptura de estoque. Percebe o que eu estou dizendo? Por isso que você tem que pilotar o tempo todo. Esse é o movimento que nós chamamos de OTB, de Open to Buy, que é o Planejamento de Verbas de Compra. Então, um dos maiores desafios que eu, assim, por experiência que eu me refiro à logista é o setor de compras. Comprar é mais difícil que vender. Então, por isso que eu sempre trabalho e as compras, primeiro, estoque representa 80%, 70%, 80% do capital investido numa loja. Segundo, se você tiver com o mix errado aqui que o Guilherme acabou de relatar, por exemplo, o que vai acabar acontecendo? Você começa a perder venda, não é? E aí, quando você começa a perder venda, você está jogando o seu cliente que você trabalhou fortemente para conquistar, está jogando para o seu concorrente, porque o cliente chega na loja, ele dá uma voltinha, ah, eu já conheço, isso aqui eu já vi, o que você tem de novidade? Aí você não está comprando porque está sem dinheiro, porque o estoque está lá em cima, não é verdade? O que vai acontecer? Esse cliente vai embora, ele não volta mais, aí você tem que fazer promoção para baixar o estoque. Quando você faz promoção, você derruba a margem, margem ou margem, de baixo para cima é margem, de cima para baixo é margem e vai derrubar o seu ticket médio, por quê? Porque se você faz 10 vendas de 100 reais, você vai vender mil, se você faz 10 vendas de 80, você vai vender 800, então para vender mil, você tem que fazer mais do que 10 vendas, então você precisa cavar muito mais, é remar muito mais, porque você derrubou o ticket, quando você derruba o ticket, o teu faturamento vai para o espaço, quando você baixa faturamento, o que vai acontecer? A sua despesa fixa sobe e isso é uma lástima, é um suicídio empresarial, não é? Vamos lá, deixa eu responder algumas perguntas aqui, a Galeria J Prime, estou com depósito cheio de mercado porque fiz uma compra errada, cara, se livra, você tem que, converte, traz, eu já já vou falar sobre cobertura e giro, Mileto Ceará, faz um parcelamento maior, mais, mais cara, traz o preço de mais barata para 2.2 em prazo mais curto, sim, é, 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 eu vou falar exatamente sobre isso, eu entendi o que você colocou aqui, a Dona Maria Loja, estou deixando de trabalhar com várias marcas, vou ficar só com oito marcas que vendo bem e não precisa fazer promoção, então, é isso aí que você tem que fazer uma adequação do seu mix, adequação do seu estoque, porque veja bem, às vezes, eu já, eu já, vou contar uma experiência aqui para vocês, vou fazer um parêntese aqui prático, eu fui dar uma costoria para uma rede de lojas que fazia, vamos lá, vou mais ou menos passar números, fazia 4 mil vendas no mês com o ticket médio baixo, muita, muita mercadoria baratinha, vendia, 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 aí você somava, puxava o faturamento, puxava o DRE, nada, por quê? Porque era muita pecinha barata, muita margem baixa para vender, sabe? Então, vendia, 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 aquele monte de gente dentro da loja, faturava, faturava, aí você puxava o DRE, zero a zero, empatado, não dava dinheiro, a lojista ali preocupada, não sabia o que acontecia com as lojas dela e tal, o que nós fizemos? A partir do momento que nós começamos a controlar isso, nós redefinimos o mix, então a gente percebeu que tinha muita banca, muito produto promocional, muito produto barato e nós elevamos, evidentemente que a partir de uma análise, que nós entendemos por conta do ponto dela, do perfil de clientes que ela tinha, de produtos que ela tinha, fornecedores que ela conhecia, etc e tal, nós readequamos, nós derrubamos em pelo menos 30% ou 40% a quantidade de vendas, tá? Olha o que eu estou dizendo, nós baixamos 30% ou 40% a quantidade de vendas, então, se ela fazia 4 mil vendas por mês, caiu para 3 mil, por exemplo, acontece que o ticket dela, que era 45, 50, 55 reais, foi bater em 200 e tantos reais, porque acertou o mix, treinou vendedores, gerente, e implantou plano de pagamento para facilitar que o cliente comprasse itens mais caros e mais itens na venda, e principalmente, acertou as compras, adequou o mix, percebe? E com o markup lá em cima, com isso, a rentabilidade disparou, sabe? Foi lá para cima, então, por quê? Porque começou a administrar, a pilotar, olhando financeiro, estoque e vendas, a partir do momento que você consegue fazer essa análise, puxar um relatório, como eu estava dizendo, você tem que puxar um DRE, DRE é um demonstrativo de resultados do exercício, que é uma análise econômica, para que serve? Para eu olhar se o meu negócio é lucrativo, qual é o percentual de resultado que me dá, significa que, se eu vendi 100 mil, e eu puxei um DRE, me deixou 20% de resultado líquido, que esse 20% está no meu caixa, não necessariamente, porque, se eu vendi tudo a prazo, eu não recebia ainda, assim como essa mercadoria que eu vendi, pode ser que eu não tenha pago ainda, concorda comigo? Então, mas eu preciso saber, quando eu vendo, que percentual de resultado, que eu consigo gerar, então, para isso que serve uma análise econômica, aí, ok, está me dando 20%, 15% de resultado, show de bola, excelente, agora você reserva isso de lado, e vai trabalhar com outro instrumento, chamado, fluxo de caixa projetado, então, o que é fluxo de caixa projetado? Agora muda a conversa, é tudo que entra de dinheiro, e tudo que sai, da sua loja, da sua empresa, então, veja bem, é outra conversa, então, primeiro eu faço uma análise econômica, para saber se o meu negócio é rentável, lucrativo, beleza, fiz aqui, agora eu vou fazer a seguinte pergunta, quanto vai entrar de dinheiro esse mês, como que eu calculo? Eu faço a minha previsão, ah, vamos lá, minha previsão de vendas para o mês, de agosto, é de 100 mil reais, ah, vou eu no 100 mil de novo, né, a pergunta que eu faço é a seguinte, quanto dessa venda é à vista, é à vista, dinheiro, pix, ou cartão de débito, ah, é 30%, 30% da minha venda é à vista, beleza, então, se você vai vender 100 mil, vai entrar 30 mil reais em dinheiro do seu faturamento, quanto você tem para receber de cartão esse mês? ah, eu puxei aqui no meu relatório, tem para cair na minha conta esse mês, mais 50 mil de vendas de cartão, ah, beleza, então, quanto que vai entrar no meu caixa? vai entrar 80 mil reais, porque é 30 mil da venda à vista, mais o que eu tinha de previsão de recebimento, para cair, tirei o meu extrato aqui dos meus cartões de crédito, é o que eu tenho para receber, ah, eu também tenho crediário, quanto que é a minha previsão de crediário? ah, é 20 mil reais, acontece que o crediário de curto prazo, eu tenho uma inadimplência, então, qual é a inadimplência de curto prazo? a inadimplência da carteira do mês? ah, 30%, isso é muito alto, porque os clientes atrasam 10, 15 dias, é normal, depois, ajusta, então, se eu tenho 20 mil para receber, 30% de 20 mil é 6, vai entrar só 14, então, é, 30 do à vista, mais 50 que eu tenho para cair de cartão na minha conta, mais 20 mil dos 20 mil menos 30%, então, é, vai dar menos 6, vai dar 14, então, vai para 94, quanto é a média de recuperação de cobrança do mês? aí, você vai olhar e tira assim, bom, em média, eu consigo recuperar uns 3, 4 mil de atrasados que o pessoal paga, ah, então, vai entrar mais uns 3 mil, então, tem 80, mais 14, mais 3, 97 mil, percebe o que eu estou dizendo? ele vai encostar novamente no 100, mas ele vem para o outro caminho, por outro caminho, são outros critérios que eu analiso, para chegar à conclusão de quanto vai entrar de dinheiro, ok, então, agora eu já sei quanto vai ser minha entrada, minha previsão de entrada de dinheiro, agora vem a outra pergunta, qual é a minha previsão de pagamentos desse mês? então, o que eu tenho para pagar? tudo o que eu tenho para pagar, e aí, eu vou puxar um relatório de contas a pagar, e vou analisar a folha, aluguel, contador, imposto, fornecedor, enfim, todas as despesas que eu tenho aqui, todos os gastos que eu tenho para fazer, e aí, eu vou confrontar, o que eu tenho para receber, com o que eu tenho para pagar, isso é o meu fluxo de caixa, percebe o que eu estou dizendo? então, são duas ferramentas fundamentais, e independentes, elas contam histórias diferentes, então, elas estão intimamente relacionadas, ao seu financeiro, ao seu administrativo, mas com informações específicas, DRE, mostra a lucratividade do meu negócio, quanto eu faturo, e desse faturamento, quanto que eu tenho de resultado líquido, beleza, está aqui, fluxo de caixa projetado, ele vai me mostrar a movimentação, de entrada e saída, de numerário, de dinheiro da minha empresa, ok, então, eu preciso trabalhar com essas duas ferramentas, aí, eu preciso analisar, através do meu fluxo de caixa, uma coisa que a gente chama de, necessidade de capital de giro, eu preciso calcular, a minha necessidade de capital de giro, o que que é capital de giro, é dinheiro que eu preciso ter disponível, porque, existe um descasamento, entre o prazo que eu compro, e o prazo que eu vendo, não é verdade, então, eu compro do meu fornecedor, uma parte é a vista, como eu vi gente comentando aqui, ah, eu só compro a vista, ou eu compro com 30, 60, 90, ou ele me dá 30, 45, 60, enfim, eu tenho um prazo, que os meus fornecedores, me dão quando eu compro, não é isso? E você tem o prazo que você dá, para os seus clientes, quando você vende, então, você tem um prazo médio de pagamento, e você tem um prazo médio de recebimento, um pelo outro, vai, geralmente vai provocar, uma defasagem, uma diferença, essa diferença, geralmente, o que eu vendo, é mais longo, não é, o prazo para receber, do que eu vendo, é mais longo, do que o prazo que eu tenho para pagar, então, essa diferença entre prazos, vai me exigir, o que? Vai me exigir, uma necessidade, de capital de giro, eu preciso ter uma reserva financeira, quanto, eu tenho que ter, fazendo o seu fluxo de caixa projetado, o fluxo vai mostrar para você, quanto que você vai precisar, de capital de giro, para ter de reserva, entendeu? Para ver se você precisa, fazer uma antecipação de recebível, para ver, se você precisa tomar, alguma ação, para cobrir o seu caixa, se você faz isso com antecedência, você pilota a sua empresa, ali, você entendeu? No comando dela, deixa eu responder algumas perguntas, que tem mais um monte de coisa importante aqui, para dizer para vocês, então, vamos lá, vamos voltar aqui, eu vi que passou um monte de perguntas aqui, meu marido, fabrica sofás e poltrona, e eu vendo, que legal, confortável, estou no caminho certo, o João Vitório, João Vitor, Hermelino, comprei uma loja em dezembro do ano passado, com a loja embaixo, prateleiras cheias, porém, com estoque mínimo, esse ano estou trabalhando para montar meu estoque, para depois eu trabalhar, cara, é isso aí, tem que fazer planejamento de, as suas previsões, né, a Rayane, estou começando agora, e não tinha estoque ainda, agora que estou fazendo, pagando 90% das minhas vendas, e investindo novamente, estou errada? Depende, tem que analisar a sua cobertura, o que é a cobertura de estoque, é a quantidade de estoque que você tem, na proporção do que você vende, tem que planejar, exemplo, fica com essa ideia aqui, porque isso aqui é fundamental para o seu negócio, dependendo da cobertura, é o giro que você promove na sua loja, exemplo, eu vendo 100 mil por mês, e eu puxo o meu estoque, a preço de venda, e tem 300 mil, o que significa? Significa que a cada 3 meses, eu tenho estoque para 3 meses, a cada 3 meses, esse capital investido em estoque roda, né, então, se eu vendo 100 mil por mês em média, eu tenho 300 mil de estoque, significa que com 3 meses, eu vou rodar esse capital, concorda? Não é, a mercado, tem mercadoria que vende no mesmo dia que chega, e tem mercadoria que faz um ano que está na loja, eu não me refiro a mercadoria, eu me refiro ao capital, ao valor, não é, eu pago conta, é com dinheiro, eu, 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 é dinheiro, não é calçadinho, nem sapato, e nem saco de cimento, concorda comigo? Então, é dinheiro, eu analiso dinheiro, então, quanto que eu tenho investido em estoque, na proporção da minha venda? Quanto eu tenho que ter? O mais baixo possível, por quê? Para eu potencializar o giro, deixa eu fazer uma diferença aqui, que entre lucratividade e rentabilidade, lucratividade é resultado de DRE, é de faturamento, quanto que eu vendi esse mês? 100 mil, aí eu puxo o DRE, custo da mercadoria vendida, despesa fixa, variável, pá, lucro líquido, 20%, ah, essa é a minha lucratividade, eu estou ganhando 20% do meu faturamento, acontece que, a outra pergunta que eu faço é, quanto que você tem de capital investido no seu negócio? Então, você tem instalação, você tem a reforma do ponto que você fez, às vezes você pagou luva para poder entrar no prédio, luva comercial, e os estoques que você tem, puxando isso tudo, ah, eu tenho aqui 600 mil, então, você está vendendo 100 mil por mês, e está deixando 20% de resultado líquido, então é 20% de lucratividade, de lucro, do seu faturamento, mas do capital investido, você tem 600 mil aí, 20, 20 de 600, vai dar 15, 15, 36, 18, percebe o que eu estou dizendo? Vai dar 3%, 3,5%, percebe o que eu estou dizendo? Então, do meu faturamento, porque, ah, eu tenho 600 mil, e estou ganhando 10 mil, vai dar, o que? 1,5%, 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 se você tem um faturamento de 100 mil e está ganhando 20%, você está ganhando 20 mil, se você tem 600 mil de estoque, aliás, de estoque não, de capital, porque é o estoque, mais instalação, mais ponto, enfim, todo o dinheiro que você colocou ali, que está investido ali, se você tem 600 mil e está ganhando 20%, quanto que é 20 de 600? Vai dar, é, 3%, né, 3,3%, né, percebe o que eu estou dizendo? Então, ah, do, 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 do meu faturamento, é 20%, mas do capital que eu investi, é 3,3%, percebe o que eu estou dizendo? Então, é a mesma coisa que, ah, se eu vendesse essa loja, com tudo que tem aqui dentro, pegasse esse dinheiro e aplicasse, será que eu não ganharia mais dinheiro? Isso a gente chama de TMA, taxa de mínima atratividade, eu faço um comparativo, onde é que eu coloco o meu dinheiro? Percebe o que eu estou dizendo? Que uma coisa é você falar, ah, está me dando 20% de lucratividade, na sequência, a pergunta que eu faço é, e de rentabilidade? Quanto é que está retornando o capital que você tem investido aí? Então, eu preciso analisar lucratividade, rentabilidade e giro, por quê? Porque o giro é quantas vezes, esse lucro vai vir para mim no ano, exemplo, se a minha cobertura de estoque, está 3 para 1, vou pegar esse exemplo de 600, aqui está 6 para 1, então, e eu estou tendo 10% de lucro, 6 para 1, ah, eu tenho 100 mil de faturamento, puxo meu estoque aqui, a preço de venda, está me dando 600 mil, significa que vai levar 6 meses para rodar, se eu dividir 12 por 6, vai rodar 2 vezes no ano, a cada 6 meses roda, então, se está me dando 10% de lucro, ele vai dar 10 mais 10, ele vai me dar 20% sobre o valor do estoque a preço de venda no ano, e se eu tenho 3 para 1, se eu tenho 3 para 1, ele vai rodar, a cada 3 meses esse capital roda, ele rodou 3, mais 3, mais 3, mais 3, no ano, ele vai me rodar 4 vezes, se eu puxar um DRE, e ele está me dando os mesmos 10%, desse, quando eu tenho uma cobertura 3 para 1, que eu faço essa conta, ele vai me rodar 4 vezes, ou seja, a cada 3 meses, ele me deixa 10%, então, com a mesma estrutura de preço, de despesa, de markup, enfim, tudo igual, com uma cobertura 2, eu vou ganhar 20% no ano, com uma cobertura 3, com 2 que eu digo assim, 6, rodando 2 vezes no ano, com um resultado de 10%, ele vai me deixar 20% no ano, se eu baixar essa cobertura para 3, ou seja, vai rodar 4 vezes no ano, ele me deixa 10, mais 10, mais 10, mais 10, ele me deixa 40%, então, é onde você olha para um lojista, e você fala, vendendo a mesma coisa, com a mesma margem de lucro, com as mesmas despesas, um consegue ter 40% de lucro no ano, o outro só tem 20%, por quê? Porque esse aqui roda 4 vezes o capital dele no ano, esse aqui só roda 2%, percebe o que eu estou dizendo? O impacto que dá, o giro de estoque, nos resultados finais, então, isso é consequência do quê? De dimensionamento de cobertura de estoque, como é que você dimensiona a cobertura de estoque? Você precisa fazer o planejamento, a gente chama de gestão de categorias, então, quanto que você tem, tem que classificar o seu estoque, o que que você tem? Exemplo, vamos pegar uma loja de confecção, ah, eu tenho, é, uma loja feminina, ah, eu sei que blusinha é campeã de venda, blusinha, vestido, saia, short, bermuda, camiseta, isso aqui é 60%, 70% do meu faturamento, eu tenho 30 categorias aqui na loja, mas isso aqui não é significativo, isso aqui é significativo, então, eu tenho que dimensionar, quanto que eu tenho que ter dessas categorias, né, desses produtos aqui na minha loja, para não comprometer a minha, o giro, meu giro, né, então, a minha lucratividade e a minha rentabilidade, o que é lucratividade? É resultado de faturamento, o que que é rentabilidade? É resultado de investimento, quanto que eu tenho de capital investido aí, percebe o que eu estou dizendo? Por isso que o lojista, olha, olha que loucura, com a mesma margem de lucro, com as mesmas despesas, vendendo exatamente a mesma coisa, um pode ter muito lucro, e o outro não, né, diferença, no giro de estoque, eu estou vendo alguém comentar aqui sobre VM, é, quinta-feira que vem, a live vai ser com a Eliane Sabino, que ela é especialista em VM, ela é show, é um espetáculo, né, aqui, ela vai bater um papo comigo, semana que vem a gente vai falar sobre VM, tá, então anota aí na agenda, para vocês não esquecerem, vamos lá, deixa eu responder algumas perguntas aqui, é, panará, panará, dona Maria, estou aprendendo com você, ah, muito legal, tirei muita peça, sem pena, estou com promoção, vou ficar só com marcas que não fiquem empatadas, muito legal, sonho meu, está dizendo aqui, trabalhar com antecipação de cartão, você acha que é perigoso? Não, não, dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer, você tem que saber quanto custa para vender, e quanto que custa para comprar, exemplo, exemplo, eu sempre estou fazendo, quem está acompanhando aqui as minhas lives, eu faço essa pergunta, é, hoje, para você fazer uma antecipação de recebível, a Gisele está dizendo aqui, e aí Pedro, fala Pedrão, você está por aqui? A Calana, a Tati Vitalino, tem uma loja de fraldas descartáveis, entendo bem o que você diz, como faço para ter um curso com você, Galeria J Prime, aqui ó, falando de loja.com.br, assina a minha plataforma exclusiva, tem tudo o que você precisa, são 15 cursos, tá, o que você precisar, planejamento de estoque, planejamento de venda, gestão de loja, gestão financeira, apuração de plano de contas, DRE, cálculo de ponto de equilíbrio, precificação, como que você, tudo com planilhinha, assim, você informa ali, puf, já dá informação rápida para você, como treinar vendedores, ter um curso de técnicas de vendas, como treinar gerente de loja, como calcular, fazer planejamento de meta, cálculo de meta, como fazer fluxo de caixa projetado, enfim, técnicas de negociação, análise de vendas a prazo, que é isso que eu vou responder agora, me perguntaram aqui, sobre antecipação, fala Pedrão, Pedro está dizendo aqui, eu cheguei, a cobertura é de 8 no começo do ano, por desorganização de compra, dezembro planejado, chegar a 3,5, boa noite meu amigo, boa noite, grande Pedro, Gui, dizem que muita variedade confunde o cliente, mas quando eu contatei uma VM, ela deixou a loja mais vazia, e tive muita reclamação dos clientes, o que fazer nesse caso, então, depende, nem muito cheio, nem muito vazio, veja bem, você tem uma boa variedade, vou fazer um comparativo aqui, entre loja de departamento, e uma loja especializada, você entra numa Marisa, numa C&A, numa Ener, essas lojas de departamento, eu sei que quando eu entro numa loja dessa, cada departamento, ele tem pouca coisa, ele não tem uma variedade, ele não tem uma amplitude muito grande de categorias em cada departamento, por quê? Porque ela tem uma proposta de ser uma loja de departamento, então, ela tem vários departamentos, ela tem masculino, feminino, infantil, cama, mesa e banho, calçados, acessórios, às vezes tem perfumaria, às vezes tem eletrônico, então, é uma loja de departamento, cada departamento em si, não tem uma profundidade muito grande, uma amplitude, uma profundidade muito grande, eu entro numa loja de confecção feminina, eu sei que é uma loja especializada em roupa feminina, eu sei que eu vou encontrar uma variedade grande de blusas, de short, de saia, de vestido, não é? A modinha que está rodando, que está na novela, que está nas influencers, não é? Eu sei que aquilo que está rodando, está ali, eu vou encontrar ali, por quê? Uma loja especializada, eu entro numa sapataria especializada, eu sei que eu vou encontrar uma variedade grande de tênis, sapatos, não é? Então, por quê? Porque ela tem uma amplitude e uma profundidade maior, porque ela é uma loja especializada. Quando você entra numa loja de departamentos, você sabe que ela vai ter uma quantidade de categorias, e uma variedade em cada categoria menor, porque ela tem uma grande quantidade de departamentos. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque é isso que vai definir a sua amplitude e profundidade. Você é o quê? Quem é o seu público? Quem é que você quer atender? O Gui, por exemplo, que eu sei que é uma loja de infantil. Então, como você é uma loja especializada de infantil, exemplo, eu tenho loja que eu atendo, clientes meus, que ela atende do recém-nascido a 18 anos. Então, ela tem um estoque gigantesco, porque ela quer atender todo mundo. Eu tenho loja que atende do recém-nascido até 10, 12 anos, não passa disso. Então, ela se especializa nisso. Então, dentro dessa faixa etária, ela tem uma amplitude muito maior. Então, trabalha com fralda, mamadeira, nananã, além de, percebe? Além de pagãozinho, de macacãozinho, e etc, etc, que são os itens que alguém que tem filho nessa faixa de idade espera encontrar. por ser uma loja especializada. Eu tenho certeza que se eu for numa loja de departamentos, eu não vou encontrar toda essa variedade para esse departamento. Percebe o que eu estou dizendo? É a diferença de uma loja especializada para uma loja de departamentos. É o que a gente chama de amplitude e profundidade. Amplitude é a quantidade de categorias, profundidade é a variedade que você tem em cada categoria. Ok? Vamos responder mais aqui. Vitor, Emelino, o que me diz sobre vendas no fiado? Cara, a melhor coisa do mundo que tem é vender fiado. Como fazer um planejamento de compras? Leidiane, 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 não dá para explicar aqui. Eu tenho outras lives, onde eu falo um pouco, e se você quer se especializar, eu tenho dois cursos na minha plataforma. Um chama OTB, Planejamento de Verbas de Compra, e o outro chama Gestão de Estoques e Categorias. Um para você dimensionar, isso que eu estou dizendo aqui, amplitude, profundidade, retorno, espaço físico que você dá, participação no faturamento, participação no espaço, participação no estoque. E, a partir da margem e cobertura, você olha que retorno que cada categoria dá para você. Tem uma planilhinha, você mede os espaços físicos, tira o relatório, vê quanto que... Ah, calçadinhas representam 20% do meu faturamento. Quanto que você deve ter de estoque de calçadinhas? 20%. Quanto que você deve dar de espaço do seu showroom, da sua loja, para calçadinhas? 20% do espaço. Aí você equilibra. Quanto que deve ser a sua compra? 20% de calçadinhas. A não ser que... Deixa eu tomar uma água. A não ser que o seu estoque esteja quebrado, esteja desregulado. Então, primeiro você faz isso. Depois, você tem que analisar por faixa de preço. Ah, calçadinhas, calçadinhas eu vendo de tanto a tanto, percebe? Ah, 20%. Então, se eu vendo 100 mil por mês e calçadinhas representa 20%, eu sei que eu vendo 20 mil de calçadinhas por mês. Então, desses 20 mil, quantos por cento... Eu separo em quatro faixas, por exemplo, de preço. Ah, de R$99 a R$149, de R$150 a R$199, de R$200 a R$249, ou a R$299, e acima de R$300. Eu separo aqui quatro faixas. Eu sei que de R$99 a R$149, é 20% da minha venda. De R$149 a R$199, é 50% das calças jeans, é nessa faixa de preço. E aí eu começo a balancear, a calibrar a cobertura de estoque. A dimensão... Percebe o que eu estou dizendo? Porque eu dimensiono as categorias, a participação de cada categoria, dentro de cada categoria, por faixa de preço, e aí agora eu vou distribuir modelos, cores, tamanhos, marcas. Percebe o que eu estou dizendo? Se você consegue fazer isso, você calibra a cobertura adequada do seu estoque e você potencializa giro. Concorda comigo? Então, são os cursos aqui. Quem quer se especializar, é só assinar o meu Exclusive Premium, e você vai se tornar... Eu garanto, se você não se tornar... Só tem um jeito de você não se tornar especialista em gestão de varejo assinando a minha plataforma Exclusive Premium. Só tem um jeito de você não se tornar especialista. É não fazer nos cursos. Você compra e não faz o curso. Aí você não consegue. Se você fizer, eu garanto, eu garanto, eu dou certeza, você se especializa. O Pedro está dizendo aqui, Sônia Damba, sim, tem me ajudado muito, é tudo bem detalhado e fácil entendimento. Muito obrigado, Pedro. A galeria, o que é GM? GM é Gross Margin ou Margem Bruta, tá? Então, a gente chama de GM Roy, Gross Margin Return on Investment. Em bom português, é, por exemplo, você tem uma categoria chamada Calça Jeans na sua loja. aí você puxa qual é a lucratividade ou a margem bruta, a diferença entre a venda e o custo que cada calça jeans te dá. Em média, então, isso que a gente chama de Gross Margin ou Margem Bruta, não é? Ah, é, é, sei lá, é 50%, porque eu pratico um markup de 100%, eu compro por 100% e vendo por 200%. Então, de 200% para 100% é 50% de margem, né? Tá, então eu sei que cada calça jeans que eu vendo, em média, me deixa 50 reais. Quanto que eu tenho de estoque? Ah, eu tenho, sei lá, 200 mil, eu tenho 100 mil, então eu divido 100 mil por 50 para saber quantas calça jeans eu preciso vender para pagar o estoque que eu tenho considerando a margem bruta, entendeu? E aí eu divido pela quantidade que eu vendo por mês e eu vou saber quantos meses eu preciso trabalhar com calça jeans para ela se pagar. Então, isso a gente chama de retorno sobre investimento a partir da margem bruta, entendeu? Mas eu tenho uma planilha, você não precisa ficar decorando esses nomes malucos em inglês, não. Tem uma planilhinha no curso de gestão de estoques e categorias na minha plataforma que você só precisa medir. Tira o resto, quanto você tem de calça jeans, quanto você tem de camiseta, quanto você tem de saia, quanto que isso representa percentualmente na venda. Aí você vai informar ali quanto é o custo de cada uma. Você informa ali que espaço físico que você está dando, quanto que você tem de estoque. A planilha faz todo esse cálculo e mostra para você o que está mais rentável, o que não está dando lucro. Porque a gente precisa analisar que tem categoria na loja que não te dá lucro. Então, são duas avaliações que você precisa fazer. Se a categoria não está te dando lucro, vale a pena você trabalhar com ela? Essa é a pergunta. Vale a pena você ter uma amplitude grande dessa categoria, uma profundidade grande dentro dessa categoria? Percebe o que eu estou dizendo? Então, você avalia. Ah, imagina, mas eu preciso ter essa mercadoria porque essa mercadoria me ajuda a vender o resto. Se eu não tiver ela, eu não consigo vender. Então, vale a pena? Percebe o que eu estou dizendo? Aí você faz uma simulação. Mas você vai dimensionar a cobertura adequada à participação dela nos seus resultados. A Rovitec está dizendo aqui um ponto de apenas 40 metros quadrados, porém de alto fluxo. Pode vender em modo adulto, infantil, masculino e feminino? O ideal é reduzir o nicho devido ao pequeno tamanho. O ideal é reduzir o nicho. Eu sugiro... Eu vou te dar um exemplo. O pessoal da Rovitex aqui. Exemplo. Eu tenho uma loja, uma boutique feminina de 40 metros quadrados, tá? De shopping. E ela vende... Ela dá mais lucro do que muita loja grande de departamento. Porque ela trabalha com cobertura baixa, modinha feminina. Como ela trabalha com cobertura baixa, ela não faz promoção. Não precisa fazer promoção. Porque a mercadoria sempre é nova. Então, toda semana tem novidade na loja e ela vende muito. Ela vende na faixa entre 4 e 6 mil reais por metro quadrado. Então, uma loja de 40 metros quadrados, ela vende aí perto de... Entre 160 e 200 mil por mês. 160, 180 mil por mês é mais ou menos a média dela. E a margem é lá em cima. Por quê? Porque ela só trabalha com mercadoria nova. Então, ela tem um giro muito rápido. Então, ela consegue o que a gente chama de lead time, um tempo de reposição curto. Então, com isso, ela baixa a cobertura e roda mais rápido. É uma máquina de fazer dinheiro. Entendeu? Porque ela consegue, ela segmenta, foca um público-alvo, se especializa, dimensiona uma cobertura adequada e velocidade no giro. A velocidade no giro, lembrando o seguinte, mercadoria quando entra é conta para pagar. Mercadoria quando entra e sai é que ela deixa lucro, que ela deixa resultado. Então, eu tenho que potencializar esse movimento de entrada e saída, entrada e saída. Quando maior esse movimento, mais a rentabilidade do meu negócio aparece. Por quê? Entra, sai e deixa lucro. Entra, sai e deixa lucro. Quando entra, conta para pagar. Então, se eu dimensiono uma cobertura adequada, foco o meu mix, o meu público-alvo e consigo ter uma reposição curta, uma reposição rápida, eu potencializo o meu giro. Mercadoria entra e sai e deixa lucro. E, como é mercadoria nova, eu não tenho que estar fazendo promoção. Eu trabalho com a margem mais cheia. É uma máquina de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, mas porque está pilotando adequadamente. Percebe o que eu estou dizendo? Vou responder mais algumas aqui. indica algum RP para perfumaria, data system só para moda e calçados. Assim, especificamente, Jair, de perfumaria, não. Mas você acha aí no mercado, o que você tem que analisar? Entra no meu canal do YouTube, YouTube barra falando de loja, e pesquisa lá sobre sistema. Eu tenho uma série que eu fiz para a data system, é até patrocinado. Mas lá, no primeiro vídeo, eu explico quais são os quatro fundamentos que você precisa analisar quando você vai escolher um sistema. Você tem que escolher, primeiro, o sistema precisa realizar as funcionalidades que a sua empresa demanda. Então, você faz consignação, você faz sacola, como é que você compra, como é que você vende, como é que você paga comissão, percebe? Tem múltiplos vendedores na venda, você dá crediário, enfim, você faz crediário, e assim por diante. Então, todas essas perguntas que você faz, você tem que analisar se o seu sistema controla, como é que faz promoções, se você tem todos esses controles ali, fora as informações, tiquete médio, valor médio do item vendido, PA, PU, cobertura de estoque, giro, toda a parte financeira, enfim, você precisa olhar se o sistema entrega as funcionalidades que você precisa. Um, dois, dois, como que é a implantação? Veja bem, implantar não é instalar, 99% dos sistemas aí no mercado, instala, vai na sua loja, instala, faz o setup e diz assim, ó, aqui você inclui, aqui você exclui, aqui você altera, beleza, beleza, tchau, daqui pra frente o problema é seu. Isso não é implantar, implantar é, como é que você compra, como é que você vende, como é o cadastro do seu produto, cadê o seu, vamos importar o seu cadastro de clientes, o seu cadastro de produtos, o seu contas a receber, o seu contas a pagar, vamos organizar isso aqui. E vamos te ensinar, te orientar como usar. Isso é uma implantação. Terceiro é suporte, suporte, suporte é a hora que você precisar, te atender. Não é assim, manda um e-mail que nós vamos analisar e daqui um mês eu te respondo. Porque você tá ali, precisando fechar uma venda, cara, tem um cliente ali, ou então você tá dando entrada numa nota, você precisa etiquetar a mercadoria, você precisa liberar pra poder vender. Entende o que eu tô dizendo? Então o suporte tem que ser ali, na hora. Ah, minha loja é em shopping e 10 horas da noite eu tô fechando caixa. Então, cara, deu o pau, tem que atender, alguém tem que te dar lixo e responder. Então é isso, como é que é o suporte. E por último, e quatro, garantia de evolução. a tecnologia hoje atropela a gente, ela é muito rápida. Então você tem que analisar o seguinte, a empresa que o teu fornecedor de sistema está garantindo evolução, hoje tem que receber PIX, tem as moedas digitais, não é? Enfim, tem, assim, é uma série de coisas que tem, é, é, check-out mobile, e por aí afora, o que você tem de loja virtual, integração, né, integração com outras plataformas. Então você tem uma série de demandas hoje, que a tecnologia exige, que você tem que olhar se o seu fornecedor te garante. Percebe? Quatro pilares, funcionalidades, implantação, suporte e evolução. Isso é o que você deve analisar no sistema. Então isso faz parte também desse assunto que nós estamos conversando hoje. Porque sem sistema, veja bem, se você pegar uma colher, uma caneta aqui para furar o chão, você vai quebrar a caneta, vai quebrar a colher, vai estragar, vai machucar a mão, e o chão não vai furar. Por quê? Você está com a ferramenta errada. Então, ferramenta é fundamental. Você tem que ter uma ferramenta adequada. É, boa vontade não paga conta. O que paga conta é dinheiro, é resultado. Ah, mas eu estou aqui me empenhando. Então, está entregando resultado? Você entendeu? Se não vai dormir, que é melhor. Percebe o que eu estou dizendo? Ah, tá, estão me cobrando aqui que eu não respondi sobre antecipação. Boa, vou responder agora para a gente finalizar, que já tem uma hora e cinco. A conta é a seguinte, a conta é a seguinte, eu até disse aqui que a melhor coisa do mundo é vender fiado, né? A Fábio está dizendo aqui, aprendi sobre crediário muito bem explicado. acha viável ter uma loja de secretamento trabalhar com adulto infantil, masculino e feminino? Cara, é o que eu estava dizendo até agora, né? Como controlar o estoque que muda muito os produtos? Cara, é controle, é sistema, né? Ontem me fritei no ATV, Pedro. Grande, Pedro, é isso mesmo, cara, tem que fazer, porque é ali que você vai fazer o seu planejamento de compras. A Lady Anne, top, obrigada, legal, bacana. Galeria J Prime, você arrasa, muito obrigado. Vocês são muito queridos. Jair Stork, qual é o preço médio das peças dessa loja que você falou no shopping de 50 metros quadrados? Cara, é na faixa de uns 200 reais, ela tem de média para cima, tá? Por isso que ela tem um ticket médio mais alto, a faixa de preço do item, em média, é nessa faixa aí de 180, 200 reais, tá? Então ela trabalha com calça jeans mais cara, com blusinha de 400 reais, 300 reais, né? Então a média, o preço médio fica aí por volta de 200, 200 e poucos reais, tá? A Sheila está dizendo aqui, o que você me disse sobre vender na promissória? Cara, é muito bom, desde que você tenha o controle. Se vocês não viram, entra aqui na minha, entra no meu site, no meu canal do YouTube e procura lá, venda é, no papo com o lojista, é uma playlist, papo com o lojista, número 60, hashtag 60, eu dou uma aula sobre venda a prazo, despesa fixa, despesa variável, quando você alavanca faturamento, ainda que você tenha que implantar uma inadimplência, né? O que que isso representa? O que que você aumenta de lucro e o que que você tem de inadimplência? Se você souber trabalhar, o que aumenta de lucro é mais, é maior do que a inadimplência que você tem. Então, o resultado final aumenta, melhora o seu lucro, você implantando uma inadimplência, desde que ela derrube suas despesas fixas e alavanca o seu faturamento. pra você entender o que eu tô falando, assiste o papo com o lojista, hashtag 60, na minha plataforma do YouTube, no meu canal do YouTube, tá? Inclusive, sobre essa antecipação aqui, porque aí tem uma explicação longa, lá com planilha, eu mostro tudo, e quem quiser, quem quiser se especializar, entra no meu site, falando de loja.com.br, e assina o Exclusive Premium, é um investimento que você faz, é assinatura vitalícia, tem todos os cursos que você precisa. Tá bom? Já tem uma hora e dez quase aqui, eu preciso encerrar. O Deryl tá dizendo, como controlar o estoque, que muda muito os produtos, é como eu disse, sistema. Pedro, recomendo muito, legal, material de construção, é isso aí, Pedro. O Pedrão fez um PAGL presencial em São Paulo, e tá detonando nos cursos aí, planilha, o Tiago Moreira tá dizendo aqui, tenta Connect Plug, ah, sim, ele respondeu, não gostamos da implantação da Data System, se entra em contato, fala com a Rubia, ela é de garantia de assistência ao cliente, fala com a Rubia, tá? Lá no Marketing, entra em contato lá, que ela vai ver com você, o que aconteceu, e conserta. Eu garanto isso pra você, tá? Ele tá dizendo, embora a ferramenta seja ótima, a ferramenta é o atendimento também, viu? Se você teve algum problema, com algum colaborador, que de repente não te atendeu legal, entre em contato, pode entrar em contato lá, no 0800, fala com a Rubia, ela vai resolver pra você, eu garanto. Depois me dá o feedback aqui, se não resolver. Sonil, você é do ramo de material, ah, sempre perguntando pro Pedro, sim, o Pedro é do ramo de, eu utilizo o Data System, por indicação vermelhinha, não gostei bastante, mas tem a perfumaria também, o ERP, então deixa, é, o ERP não é pra perfumaria, tá? O ERP é pra área de calçados e roupas, e lojas de departamento. E o Jair tá dizendo aqui, agora tá integrando com a CRM Bônus também, tá? Ela integra com a VTex, com a CRM Bônus, com a, tem gente falando aqui de crediário, ela integra também com a Meu Crediário, ah, o Jair tá dizendo aqui, integra com a Meu Crediário, né? Enfim, é, tem a, o Checkout Mobile, o PDV Mobile, né, por celular, o teu vendedor pode trabalhar com o celular na mão, fechando a venda ali, se for cartão já morre ali, entendeu? As grandes, as grandes companhias hoje, você vai numa Centauro Calçados hoje, ela já fecha ali, o seu, com o celular o vendedor finaliza a venda, você não precisa mais ir pro caixa, não é? Então hoje tem tecnologia, a Data System tem também, né? Dona Maria Loja, você é muito show, ah, muito obrigado, é, um sonho é uma loja no shopping, ah, uma hora você tem, Adriana, com certeza. Gente, eu preciso encerrar aqui, é, quem quiser saber sobre venda a prazo, por que que fiado é bom, por que que você alavanca, desde que você tenha tecnologia, tenha técnica, ferramenta, pra você, é, a Gisele tá comentando aqui, estamos aprendendo bem, e ainda convencendo o Alessandro, jair tá dizendo, Hermelino, obrigado pela live, valeu, vou deixar salva, tá? Vou deixar salva. Gente, uma hora e dez, eu preciso encerrar, é, quem quiser aprofundar, entra no meu canal do YouTube, é, papo com o lojista, hashtag número 60, tá? Ó, Sunil tá dizendo aqui, assisti, tá o número 60, já implementei algumas coisas, estou vendo o resultado. Com certeza, eu garanto, viu, quem fizer, e quem entrar na minha plataforma, assinar o Exclusive Premium, tá? Fizer esse investimento, eu assino qualquer papel que você quiser, se você fizer os cursos, implantar as, as metodologias que eu ensino, você fica especialista em varejo, eu garanto, tá? Isso aqui fica gravado, tá? É, gente, muito obrigado, um beijo no coração de vocês, sucesso, semana que vem, anotem na agenda, quinta-feira da semana que vem, eu vou, eu já convidei, já combinei com a Eliane, Sabino, ela é especialista em visual merchandising, ela vai trazer dicas práticas, como que você organiza, como que você faz uma vitrine, como é que você expõe produto, como é que você faz a coordenação de cores, enfim, isso alavanca faturamento, tá? então é um assunto extremamente relevante e importante. Um beijo no coração, fui, tchau!